Não adianta minha doce criatura Com seu charme e ternura Procurar me enganar Nosso romance pode crer que está no fim Pode se afastar de mim Porque te vou afastar Colocaremos nossas cartas sobre a mesa Falaremos com franqueza Pra no fim tudo dar certo Em nosso jogo é melhor não ter trapaça Meu amor peço que faça Jogo limpo e aberto Fiquei sabendo através de um amigo Que você brinca comigo Pra me ver cantar magoado Minha querida Nestas águas não afogo Pois o baralho que jogo Há muito tempo está marcado Colocaremos nossas cartas sobre a mesa Falaremos com franqueza Pra no fim tudo dar certo Em nosso jogo é melhor não ter trapaça Meu amor peço que faça Jogo limpo e aberto Colocaremos nossas cartas sobre a mesa Colocaremos nossas cartas sobre a mesa Pra no fim tudo dar certo Em nosso jogo é melhor não ter trapaça Meu amor peço que faça Jogo limpo e aberto Joga fora O ser estranho Juliana Mais uma moda dos Compadre Pandiai Compadre Rinaldo Queiroz Coisa boa Eu quero aproveitar e mandar esse programa Lá pros bares dos violeiros Lá pro Tchãozinho Pessoal matando saudade aqui Dos nossos queridos Pandiai Reinaldo Queiroz Eu quero aproveitar e pedir pro Ney Fernando Passar mais uma vez o telefone de contato É o 91359682 97970537 Bom demais da conta Compadre Batista 996374692 Beleza Falta de telefone Não é que você não contrata esse povão não Tem muito E isso A gente quer agradecer você também Zé Que é isso, obrigado E toda essa moçada aí Porque eu sempre falo Que você é aquela pessoa Dos começos do Ney Fernandes Que é o primeiro programa Que tá apresentando O Cereceiro de Mina Porque nós estamos recomeçando Recomeçando o trio de novo É, recomeçando Foi no seu programa Nós estamos aqui agora É gravar até um CD comigo aqui também Gravamos No Mensageiro de Mina Nós vamos Com o Padre Cárcio Que vai aprender uma porção de música lá Pra nós cantar suas músicas aqui também Tá bom então Então Ney Fernandes Eu quero agradecer vocês pela presença Desejar a vocês muito sucesso E Deus acompanhe a carreira de vocês Vamos cantar mais uma música Até o finalzinho do nosso bloco Meu pensamento vagueia Na praia da solidão Vejo o barco naufragando Nas ondas da ilusão Vejo o começo do fim O sonho de um trovador Vou erguer bandeira branca Na batalha do amor Onde o pensamento vai Eu vejo você Eu vejo você Meu bem No cintilar das estrelas No calor do sol também Até no ar que respiro Tem um pouco de você Não consigo reagir E não entendo porquê Em cada tic-tac Que bate meu coração Vai soletrando o seu nome Tá enchendo de ilusão Mais volta é a realidade E briga nossa esperança No leve para bem longe A saudade e a lembrança